Estou aqui, meu bebê, estou... Bom dia! Aqui, ó, cabelo bonito, cabelo toalhoso. Botar a linha pra dentro, vai estudar, vai pra escola, vai não pra escola, é? Hoje não tem não, só amanhã. Não vai estudar não, é? Vai com força. E hoje já acordamos daquele jeito, porque tem apuração das escolas de samba daqui de São Paulo, 4 da tarde. Minha Maria tá aqui desde ontem com o Vigília, meu. Acho que a galera toda vem pra cá hoje pra gente ir assistir juntos. Ansiedade é meu nome. Bom dia pra quem acordou e já tá aqui no vício. Ó, esse joguinho das cores é demais. Bom dia, São Paulo. Tô com uma banca de 700 e, ó, já subiu pra 800. Agora aqui, ó, coloquei 20 reais no vermelho. É um sistema que ele já, ele já diz a você qual a cor que vai dar. E você só coloca. Só coloca, ó, minha banca tá com 824. Mais uma vez vermelho. E é sobre isso. Eu sei que eles vão perguntar, mas calma, calma, que hoje é dia do Bubu revelar coisas aqui pra vocês. E aí Obrigado.